Uma nova emoção está chegando, você vai conhecer o que há de mais moderno com uma mega estrutura que você nunca viu antes em um show de forró. O espetáculo vai começar. Caricia, caricia, ao vivo, com vocês, Graciele, Márcio, Cidele e Bob Jones. O show vai começar. Começar, 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 começar. Música Você me olha Agora desculpa se eu errei por favor me dá outra chance Eu não admiro que você não vai me amar Juro meu amor que dessa vez eu não vou te magoar Você vem na palavra, pô, é matutável agora Me cai na real e tem o que me perdoar Melhor não insistir assim, é bom você ignorar Porque meu coração se libertou, não é mais meu Não é mais meu Saga lá, você vacilou e me perdeu Vou lembrar que não tem mais desenho Saga lá, a nossa história acabou Vou lembrar que não existe mais amor Saga lá, você vacilou e me perdeu Vou lembrar que não tem mais desenho Saga lá, a nossa história acabou Vou lembrar que não existe mais amor Chega pra dançar, vem Carriaria E a minha metalera foi Micael Cedês, um moral das gravações O grupo azul agora eu fico bebendo pela rua De madrugada eu passo em frente a casa tua Aumento só o carro, sobra a vez que você me olha Olha, desculpa se eu errei, por favor, me dá outra chance Não admiro que você não mais me ama Juro meu amor que dessa vez eu não vou te magoar Eu sou de madrugada, amor, é muito tarde agora E carreira real, e tem o que me perdeu Me dá não insistir assim, é bom você ir embora Porque meu coração se libertou, não é mais meu Não é mais meu Saga lá, você vacilou e me perdeu Vou lembrar que não tem mais desenho Saga lá, a nossa história acabou Vou lembrar que não existe mais amor Saga lá, você vacilou e me perdeu Vou lembrar que não tem mais desenho Saga lá, a nossa história acabou Vou lembrar que não existe mais amor Que a metalera foi Carriaria é festa É show, é show É pra dançar, é pra dançar E a minha verdadeira é solzão Vem E mais um cinza Alô, lindar Olha o Cibali Toda manjada é ladrão Carriaria O rei é de ninguém Eita, blá, blá Eita, vintinha Mais ou menos a nossa cabeça Eita, vintinha Mais ou menos tô pegando só Sobe no cenário brasileiro Eita, vintinha Mais ou menos tô de 15 Rapazes de voz e cheio de dinheiro O meu leri aro É muito mais pra ganhar uma mulher Olha que eu vou pra zona O meu dinheiro Rala alta Eu pego o Nelo Lá é muito caro Faz ela dentro que eu me sinto um garotão Eu sou galã da Globo E as piriquete são as minhas Buzas da tela Segunda-feira tô com o encontro Marcado lá no conto da Ives Eu sou de L Na Pessalpira Eu tô marcado A tiazinha Ai, não tá minha Na guarda-feira Lindo com a cigarela Na quinta-feira Dou um beijo na cozinha E o babado que as valoras da querida É minha paixão Eita, vintinha Mais ou menos eu tô pegando só Sobe no cenário brasileiro Eita, vintinha Mais ou menos eu tô com 15 rapariga E o bolso cheio de dinheiro Eita, vintinha Mais ou menos eu tô pegando só Sobe no cenário brasileiro Eita, vintinha Mais ou menos eu tô com 15 rapariga E a minha telera é show Show Carecia O resto é dinheiro E aí, blá, blá, blá Não se engane não Rege, rege Produções do Anny Roda Todo o estado do Maranhão Alô, cabeça Micael Cedes Eita, vintinha Mais ou menos eu tô pegando só Sobe no cenário brasileiro Eita, vintinha Mais ou menos eu tô com 15 rapariga E o bolso cheio de dinheiro Eita, vintinha Mais ou menos eu tô pegando só Sobe no cenário brasileiro Eita, vintinha Mais ou menos eu tô com 15 rapariga Dinheiro O meu leriado É muito velho pra ganhar uma mulher Olha que eu vou pra zona O meu dinheiro rola alto Eu pego um galo que derrego Lá é muito caro Mas ela diz porque eu me sinto um garotão Eu sou galã da Globo E assim que é só a minha musa da televisão Na sexta-feira tem um clone da Vivi Que eu levo só no lero, lero Eu sou o belo Do sapatazinho no ponte pra O ponte da Leoa Uma bicha boa E no domingo Fica o doido, bebo dana Sai o primeiro com o clone da Luana E pra provar que eu sou rico Eu pego o clone da Preta, viu? Eita, vintinha Eu tô pegando só Sobe no cenário brasileiro Eita, vintinha Mais ou menos Eu tô com 15 rapadinhos De bolso cheio de vintinha Eita, vintinha Eu tô pegando só Sobe no cenário brasileiro Eita, vintinha Mais ou menos Peça atenção na minha metadeira Show! Show! Micael C10 Lá Randa ao Rilo Peça atenção na qualidade, viu? Geraltinho Será que o da festa? Isso! Beijo de briga Beijo colado Beijo gostoso É um beijo O vai sonado Língua da língua O pucolado Pachão batendo O coração acelerado É um beijo 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 Que é de vapor Não louco Impulso Não desejo Dessefundo Você vai conseguir Vom for Beijo de briga Seu família Língua pra você Ficar de Deus Tirando a cabeça Com o ensino Que no céu Seu família Língua Me leva Até o céu E o beijo Açucarado Seu família Língua pra você Ficar de Deus Tirando a cabeça Com o ensino Que no céu Seu família Língua Me leva Até o céu E o beijo Açucarado Beijo lindo Beijo colado Beijo de sujo Beijo apaixonado Agora briga Novo colado Baixa o bater Voce Acelerado Micael CDs O moral Das gravações Tudo começa Com um beijo Beijo tanto Fernanda Boca de vapor Tão louco Impulso Do desejo Tão louco Doce Mais doce Que no céu Seu família Língua pra você Ficar de Deus Tirando a cabeça Com o ensino Que no céu Seu família Língua Me leva Até o céu E o beijo Açucarado Seu família Língua pra você Ficar de Deus Tirando a cabeça Com o ensino Que no céu Seu família Língua Me leva Até o céu E o beijo Açucarado Seu família Língua pra você Ficar de Deus Tirando a cabeça Com o ensino Que no céu Seu família Albuans Me leva Até o céu E o beijo Açucarado Seu família Língua pra você Açucarado Tirando a cabeça Com o ensino Que no céu 坐 Açucarado Dá em O céu Entreguir Albuans Mel roll Vem, beijar a minha boca Tirar a minha roupa Deslizar a sua mão sobre o meu corpo inteiro Vem, que eu estou aqui Com aquela luz em mim Que a gente fez amor Quando você me toca O meu corpo fica arrepiado E a cabeça fora do pé Pessoal acende a chama Pega fogo em nossa cama Sem loucura e prazer Só quero fazer amor Seu solano, seu ouvindo amor, meu baby Todo dia Você querido, você quer feliz Só quero fazer amor Seu solano, seu ouvindo amor, meu baby Todo dia Você querido, você quer feliz Só quero cariça Mais uma vez pra você Micael CDs Um poral das gravações Vem, beijar a minha boca Obrigada amor Deslizar a sua mão sobre o meu corpo inteiro Vem, que eu estou aqui Com aquela luz em mim Que a gente fez amor Quando você me toca No meu corpo fica arrepiado E a cabeça fora do pé Pessoal acende a chama Pega fogo em nossa cama Sem loucura e prazer Só quero fazer amor Seu solano, seu ouvindo amor, meu baby Todo dia Toda hora Você querido, você querido Só quero fazer amor Seu solano, seu ouvindo amor, meu baby Todo dia Toda hora Você querido, você querido Só quero fazer amor Seu solano, seu ouvindo amor, meu baby Todos dia Você querido, você querido Você vai feliz Ou você me faz feliz Vem, beijar a caisinha Bom, quero ver Ninguém parado aí embaixo não Joga pra cima Puta pra bunda na cara Puxa o cabelo Eu sei que você gosta Puta pra bunda na cara Puxa o cabelo Eu sei que você gosta Puta pra bunda na cara Puxa o cabelo Eu vou te dar mamãe Joga pra cima E hoje eu vou ficar A dor de beira A de espera Para dançar E porrocha Começa do pra lá Do pra cá Mas eu vou fazer do jeito que eu sei Se você gosta E se você gostar Você me pediu Por favor Vem logo Meu marinho Dança a fazer amor Então eu vou Não posso mais ficar Vem com você Carinha Me pediu O quê? Puta pra bunda na cara Puxa o cabelo Eu sei que você gosta Puta pra bunda na cara Puxa o cabelo Eu sei que você gosta Puta pra bunda na cara Puxa o cabelo Eu vou te dar mamãe Se joga Puta pra bunda na cara Puxa o cabelo Eu sei que você gosta Que maravilha Puta pra bunda na cara Puxa o cabelo Eu vou te dar mamãe Balança galera Olha só a qualidade Viu? Só a gente hoje Um abraço pra Rafael Auxílio e Sabaro Aquele abraço no coração Bola o gogão A tênis É porão E hoje eu vou ficar A pontiveira A tia esteira Para dançar Se forrocha Começa a dois falar Doce pra cá Mas eu vou fazer Do jeito que eu sei Que você gosta Se você gosta Você me pede Por favor Vem logo Meu país Dança a fazer amor Então meu amor Não posso imaginar Vem com você, carinta Me feliz Puta pra bunda na cara Puxa o cabelo Eu sei que você gosta Puta pra bunda na cara Puxa o cabelo Eu vou te dar mamãe Se joga Puta pra bunda na cara Puxa o cabelo Eu sei que você gosta Puta pra bunda na cara Puxa o cabelo Eu vou te dar mamãe Te dar mamãe Te dar Que energia Alô, jacaré, cuê, cuê Olha as morceiras na mesa de mim, quem sabe? Falança, balança, balança Micael Cedês O tabra na bunda na cara, puxa o cabelo, eu sei que você gosta O tabra na bunda na cara, puxa o cabelo, eu sei que você gosta O tabra na bunda na cara, puxa o cabelo, eu vou te dar mamãe O tabra na bunda na cara, puxa o cabelo, eu sei que você gosta O tabra na bunda na cara, puxa o cabelo, eu vou te dar mamãe O tabra na bunda na cara, puxa o cabelo, eu vou te dar mamãe O tabra na bunda na cara, puxa o cabelo, eu sei que você gosta Alô, Regis Gargamel, aquele abraço gargamel E você tem burucundu E você tem baragadá Vamos dançar burucundu, balagadá E você tem burucundu, e você tem baragadá Vamos dançar burucundu, balagadá É pra dançar, é pra dançar Gargamel, aquele abraço gargamel E você tem burucundu, e você tem baragadá Vamos dançar burucundu, balagadá E você tem burucundu, e você tem baragadá Vamos dançar burucundu, balagadá Ó minha nega, teu suru, minha perfeita Me abarco do teu jeito, esse suor de balançar É bola, bola, você que me dá, me dá Meu povo vai embora, quero ver você dançar E você tem burucundu, e você tem baragadá Vamos dançar burucundu, balagadá E você tem burucundu, e você tem baragadá Vamos dançar burucundu, balagadá Ai, meu tempo, me mostrar o teu balanço Se você cantar, eu danço, se dançar, você cantar E joga, joga, joga aí que eu quero ver Eu sei qual é a dança que a galera vai saber E você tem burucundu, e você tem baragadá Vamos dançar burucundu, balagadá E você tem burucundu, e você tem baragadá Vamos dançar burucundu, balagadá E você tem burucundu, e você tem baragadá Vamos dançar burucundu, balagadá E você tem burucundu, e você tem baragadá Vamos dançar burucundu, balagadá É pra dançar, é pra dançar, vem, vem, vem Oh, tô trouxe de pó, quero um abraço no coração O PT, esse talento é, gente, é Carlos Romandre E você tem burugudo, e você tem baragadá E você tem burugudo, e você tem baragadá E você tem burugudo, e você tem baragadá A minha pega até sumir e até feito Me amar com o teu jeito sem sua voz balançar É bala, bala, você diz me dá, me dá Meu amor não vai embora, eu quero ver você dançar E você tem burugudo, e você tem baragadá E você tem burugudo, e você tem baragadá Aí meu tempo vem vai dar o teu balanço Se você cantar, eu danço se dançar, você cantar E joga, joga, joga aí que eu quero ver Isso aí qual é a dança que a galera vai saber Você tem burugudo, e você tem baragadá Vamos dançar burugudo, e você tem baragadá E você tem baragadá, vamos dançar por um couto para a gota E você tem burucuto, e você tem baragadá Vamos dançar por um couto para a gota E você tem burucuto, e você tem baragadá Vamos dançar por um couto para a gota Aquele abraço pra Alcides Tavares Senhor Big 7 É moral carícia, pode quebrar, pode dançar É moral carícia, pode quebrar, pode que passar Uh, diz aí, Bittar Quem tá cansado aí, levanta a mão Já cansaram? Agora eu quero ouvir, cadê o grito das mulheres? Cadê o grito dos meus homens? Ô gente, obrigado pelo carinho, eu quero dizer a vocês Que é um prazer enorme estarmos aqui fazendo esse showzado pra vocês, tá? Sintam-se abraçados e arrasados, beijados pelo forró agariciar Ó, quero mandar um alô especialíssimo pessoal do Mercantil da Regina, de Corea U Se era Regina, parente Alô Regina, aquele cheiro especial, obrigada pelo seu carinho, tá? Mandar um alô bem forte, tá bom? A toda turma de apoio, com certeza sem eles Nada disso seria possível Paulo César, Marcos Gêvenes, vereador Zé Sampaio, Zé Abílio, Antônio Taboza, Regina Parente Tá bom? Essa turma maravilhosa que contribuiu E um abraço bem forte, mas também pra Regi Nosso empresário forte, que roda todo o estado do Maranhão, Ceará, Piauí Esse é férias, é o incompetente Meu amigo de cabeça também tá aí Um homem que roda com um gol mil, todo o estado do Ceará Eu não sei como é que aquele gol aguenta, viu? Quero mandar aula especial também para Carlinhos Play e Chico Antônio Cheiro no coração, meu filho, obrigado pelo carinho Meu amigo Gargamel, aquele abraço E tem mais forró, tem mais carícia Ai, gentil, muito gentil Pode me pegar no foguê do homem de mil Ai, gentil Você é o caro homem gostoso do Brasil Olha como ela sopa A minha vida já virou O que eu faço é que uma donzela que briga meu coração Eu tô soldado, tô com a mano, tô maluco Tô dando um curto e se curto por causa dessa paixão A minha vida já virou A mal dela, o que eu faço é que uma donzela que briga meu coração Eu tô soldado, tô com a mano, tô maluco Tô dando um curto e se curto por causa dessa paixão Quando eu estava no bebô lá e me pegaram no flagrante Daí a casa caiu, tô nem aí Quem quiser pode falar com ela Eu quero ver a galera, fazer você já virou Ai, gentil Ai, gentil Você é o caro homem gostoso do Brasil Ai, gentil Ai, gentil Olha a sensualidade Micael Cedês A minha vida já virou O que eu faço é que uma donzela que briga meu coração Eu tô soldado, tô com a mano, tô dando um curto e se curto por causa dessa paixão A minha vida já virou uma mão O que eu faço é que uma donzela que briga meu coração Eu tô soldado, tô com a mano, tô maluco Tô dando um curto e se curto por causa dessa paixão Quando eu estava no bebô lá e me pegaram no flagrante Daí a casa caiu, tô nem aí Quem quiser pode falar Só ela sabe me ganhar quando me chava de motivo Ai, gentil Oi, gentil Pode me pegar no fogo que eu tô a vez do meu Ai, gentil Você é o caro, agora sai que eu vou chamar o perdoe Oi, gentil Oi, gentil Você é o caro, agora sai que eu vou chamar o perdoe Oi, gentil Oi, gentil Vem dançinha Oi, gente Vem dançinha Oi, gentil Vem dançinha Vem dançinha Oi, gentil Oi, a gentil Obrigada 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 Ai, gente, eu, gente, eu tô pegando um pouco e todo esse meu Ai, gente, eu, você, eu sou o homem do chão do Brasil Cadê o grito da galera? Cadê o gritinho da minha gostosa? A roça é o mais gostoso do Brasil A roça é doido, e essa é a farcara Quando eu toco esse swing é pra ninguém Vem pra parada, eu quero ver você aprender Esse novo swingado, quando eu toco esse swing é pra ninguém Vem pra parada, eu quero ver você aprender Esse novo swingado é na batida do caveira É na batida, meu irmão, era o meu baixo da cora E a cara tá no solzão, na batida do caveira É na batida, meu irmão, era o meu baixo da cora E a cara tá no solzão, pra beber Vamos fazer bebê agora e quer 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 beber Vamos fazer bebê agora no frasso A morena pra fazer Vai, 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 vai Pode, pode, pode balançar Isso é forroca, esse já Vê se não sou ninguém gravar Vamos balançar, vamos balançar, quem gostou? Micael CDs, o mural das gravações Quando eu toco esse swingado é pra ninguém Vem pra parada, eu quero ver você aprender Esse novo swingado é na batida do caveira É na batida, meu irmão, era o meu baixo da cora E a cara tá no solzão, na batida do caveira É na batida, meu irmão, era o meu baixo da cora E a cara tá no solzão, quer beber Vamos fazer bebê agora e quer beber Vamos fazer bebê agora e quer beber Vamos fazer bebê agora no frasso A morena pra fazer Vamos fazer bebê agora e quer beber Vamos fazer bebê agora e quer beber Vamos fazer bebê agora no frasso A morena pra fazer A senhora É policial, minha galera É baconga Pode, pode balançar Ela me pede, me pedindo pra rodar Na minha burruca ela não pode mais entrar Ela me pede, me pedindo pra rodar Na minha burruca ela não pode mais entrar Vou sair de carro, vou acompanhando de gatinhas Passar na casa dela, dá uma risadinha Vou sair de carro, vou acompanhando de gatinhas Passar na casa dela, dá uma risadinha e quer beber Vamos fazer bebê agora e quer bebê Vamos fazer bebê agora e quer bebê Vamos fazer bebê agora e quer bebê Vamos fazer bebê agora nos vasos Uma morena pra fazer não piora É isso aí minha galerinha linda Caricinha é festa Obrigado, obrigado E é pra dançar E quem tá feliz joga a mãozinha lá em cima Gente, a gente fica deslojeado Pela receptividade, receptividade de todos vocês Com certeza Queria mandar uma alusão especial pra rádio aqui Princesa do Vale Recebeu a gente com muito amor, com muito carinho Mandar uma alusão pra essa grande rádio aqui Tá com o pau carecerá Música 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 Meu amigo quer se aproximar de mim, mas na hora acaba-se bom. Alô, Micael, cerveja, mamãe, público, Thiago. Já falei que estou cansada de esperar, se você não vem, então eu vou aí te pegar. Tique, 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 bom, 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 vem pra cá. Chega de mim paqueira. Tique, 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 bom, 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 vem pra cá. Tô foca pra se namorar. Tique, 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 bom, 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 vem pra cá. Chega de mim paqueira. Tique, 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 bom, bom, vinha pegar. Tô foca pra se namorar. Quando eu te vejo, bate um desejo, caso não consigo me controla, eu vou seguindo a hora de você. Quando eu te vejo, bate um desejo, caso não consigo me controla, eu vou seguindo a hora de você. Se você se chegar, o meu coração me diz que tá afim. Onde está como a vontade louca. Quer saber o que é se aproximar de mim, mas na hora já vai te voltar. Já falei que estou cansada de esperar. Se você não vem, então eu vou aí te pegar. Tique, 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 bom, 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 vem pra cá. Chega de mim paqueira. Tique, 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 bom, 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 me pega. Tô foca pra se namorar. Tique, 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 bom, 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 vem pra cá. Chega de mim paqueira. Tique, 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 bom, 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 me pega. Tô louca pra se namorar. Ei, olha só. Micael CDs, o mural das gravações. O meu coração me diz que tá afim. Quem está com a vontade louca. Quer saber o que é se aproximar de mim, mas na hora já vai te voltar. Já falei que estou cansada de esperar. Se você não vem, então eu vou aí te pegar. Tique, 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 bom, 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 vem pra cá. Chega de mim paqueira. Tique, 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 bom, 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 me pega. Tô louca pra se namorar. Tique, 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 bom, 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 vem pra cá. Chega de mim paqueira. Tique, 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 bom, 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 me pega. Tô louca pra se namorar. Tique, 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 bom, 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 bom. Fota a barreira, ladrão. Alô, ré de cabeça. E meu amigo Gargabel, parceira que deu certo, viu? 2008 tem jeito, é Carlinho Play, Chico Antônio. E eu te pego do meu jeito, do jeito que tô amado. Tchan, tchan, tchan. Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan. Vem pra cá no vulgadinho. Se você quiser que sim, vem pra cá, meu gostosinho. Tome, tome, tome. Tome, tome, tome. Tome, tome, tome. Meu amor, sua danadinha. Tchan, tchan, tchan. Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan. Vem pra cá no vulgadinho. Tome, tome, tome. Tome, tome, tome. Tome, tome, tome. Meu amor, sua danadinha. Tô desejando você. Se eu também pegar você. Tchan, tchan, tchan. Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan. Tchan, 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 tchan Preste atenção na qualidade, é chacaré Alô, Jaquinha E eu te peço, meu jeito, do jeito que tô batando Tchan, 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 tchan Vem pra cá, não cungadinho, se você disser que sim Vem pra cá, minha danadinha Tome, 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 meu amor, sua danadinha Tchan, 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 tchan Vem pra cá, não cungadinho, tome, 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 meu amor, sua danadinha Tô desejando você, se eu também pegar você Tchan, 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 tchan Tome, amor, seu safadinho, seus inteiros, seu jeitinho Música Micael CDs Chegou a melhor parte do show Tenham calma, tenham calma Calma mulheres Calma mulheres, pelo amor de Deus Todo mundo já está fazendo Fora Carlinhos, play Aquele abraço meu filho Todas as bandas do estado do Ceará Ó gente, vamos apresentar agora pra vocês A dança da canoa Atenção mulheres Isso Nada melhor do que os nossos netais Pra fazer a dança da canoa pra vocês, tá bom? Queria convidar as mulheres Atenção meninas assanhadas Vai ter a dança da canoa agora pra vocês Os nossos artistas estão aqui já Venha Chegue, venha Preste atenção na dança da canoa que já é sucesso na TV diária Eles são gostosos, viu? Eles são gostosos Vocês querem o Alisson também? É? Ô Alisson Por favor, venha participar da dança da canoa As mulheres estão pedindo Quero mandar um alô especial pra galera da Princesa FM Princesa do Vale FM Que nos recebeu hoje com muito carinho Tenham calma, viu? Tenham calma Olha Oi Mandar um abraço bem forte a essa pessoa Que a gente ama demais Toda cidade gosta Uma pessoa humilde Francis Mou Você mora no nosso coração e não paga aluguel, tá bom? Que Deus te proteja sempre Doutor Francis Mou Atenção menino Que se preparem É agora Que vai começar a bagaceira Famosa dança da canoa Vou chamar, viu? Se você disser que sim Vem pra cá, minha malandinha Tome, tome, tome Vai! Pera aí, pera aí Tenham calma Dá pra todo mundo Dá pra todo mundo Vou ficar aqui na frente Só pra... Só pra rapaziada Não... Não perdeu Vou chamar agora, vai Um Dois É sucesso, meu irmão Se você disser que sim Vem pra cá, minha gostosinha Tome, tome Olha Elas têm uma garganta muito boa, viu? E só grimpaiada Vocês querem novamente? Então é o seguinte Pra fazer de novo a dança da canoa Vou fazer o seguinte com vocês Qual é a melhor banda de forró do Brasil? Cariciar Cariciar Então eu vou fazer mais uma vez Se você disser que sim Se você disser que sim Vem pra cá, minha gostosinha Tome, tome, tome Tome, tome, tome Olha a sensualidade Ai, ai, ai Desse jeito até eu passo mal Desse tanto que eu me faço na dança da canoa Chegou É do strip, é Mas eu não vou tirar nada, não, viu? Hoje não vai tirar Eu não vou tirar nada, não Si, si, si Si, si, pele Mexe 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 Vocês querem mais? Mais Vem, só mais um pouquinho, viu? Presta atenção Olha a sensualidade Vocês gostaram, hein? Cadê o grito dos meus homens? Eita, negócio Arrasou Arrasou Se você disser que sim Vem pra cá, minha gostosinha Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Meu amor, a danadinha Tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Vem pra cá, meu gostosinho Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Fecha atenção Na minha medalheira Show Show Bota pra descer, vem É caricial Simbora, galera Simbora, galera Uh! Quem gostou, grita aí Tô demais Demais Mandar os alôs Os alôs Tome alô, tome alô Vai Traz o jornal Traz o jornal Ó, mais uma vez Mandar um alô especialíssimo Pessoal da Princesa do Vale FM Que nos recebeu com muito carinho Viu, gente? Algeó Alcides Tavares Denis Neves Paulo Gogó Muito obrigado pelo carinho Viu, gente? Alô, Joaquinha Meu anjo O servo não O servo não O servo não Vamos lá O servo é a Mara Doutora Cecília Sueda De Coral Coral E essa é pra galera apaixonada Hoje me bateu uma saudade louca de você Por isso resolvi ligar Eu sei que já são altas horas Mas ninguém domina o coração apaixonado assim Desculpa, mas já tô afim Por isso te liguei agora Anda, vamos embora Porque o relógio não pode esperar Eu tô no ponto louca pra te amar Venha sem nenhuma dessa paixão Quero fazer amor contigo na barata da escada Nessa linda madrugada Eu quero ficar com você E salta a voz Juro meu amor que nessa noite você não escapou Sou Eu vou devorar você Eu quero ouvir O meu coração virou cinquete Ah, essa paixão virou cinquete Me brotou em vocês O meu coração virou ciente Hoje me bateu uma saudade louca de você Por isso resolvi ligar Eu sei que já são altas horas Mas ninguém domina o coração apaixonado assim Alô, Rosário, meu! Por isso eu acho que já são altas horas Por isso eu acho que tem que entrar dançando, amor Anda, faça a roupa, pega o ponte Vem, vamos sair Eu não aguento mais ficar aqui Acompanhada dessa solidão Anda, vamos embora Eu vou devorar você 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 Micael CDs, o moral das gravações. O meu coração virou siés e só pensei em você. Tá rolando o Juzuzú, tá rolando o Juzuzú, que você tá me traindo por aí, se desvendido. Tá rolando o Juzuzú, tá rolando o Juzuzú, tá rolando o Juzuzú, que você tá me traindo por aí. Tá rolando o Juzuzú. Tá rolando o Juzuzú, tá rolando o Juzuzú, tá rolando o Juzuzú. Tá rolando o Juzuzú, tá rolando o Juzuzú, tá rolando o Juzuzú, tá rolando o Juzuzú, que você tá me traindo por aí, se desvendido. Tá rolando o Juzuzú, tá rolando o Juzuzú, tá rolando o Juzuzú, que você tá me traindo por aí. Tá rolando o Juzuzú. Micael CDs, o moral das gravações. Música Tá rolando o Juzuzú, tá rolando o Juzuzú, que você tá me traindo por aí. Tá rolando o Juzuzú, tá rolando o Juzuzú, tá rolando o Juzuzú, que você tá me traindo por aí, se desvendido. Tá rolando o Juzuzú, tá rolando o Juzuzú, tá rolando o Juzuzú, tá rolando o Juzuzú, que você tá me traindo por aí, se desvendido. Tá rolando o Juzuzú, tá rolando o Juzuzú, tá rolando o Juzuzú, que você tá me traindo por aí, se desvendido. Tá rolando o Juzuzú, tá rolando o Juzuzú, tá rolando o Juzuzú, que você tá me traindo por aí, se desvendido. Tá rolando o Juzuzú, tá rolando o Juzuzú, tá rolando o Juzuzú, que você tá me traindo por aí, se desvendido. Tá rolando o Juzuzú. A nossa história, o nosso amor, se transformou em função Agora eu estou sentindo com esse sentimento Que maltratou e perigou o coração A nossa história é a Clássica, beleza? E essa sucesso é pra você, Garcia, ao vivo! Todas vezes eu te esperei de amor Sozinho no meu quarto agora estou Lembrando a saudade que você deixou Já não agentei mais essa solução Preciso encontrar uma solução Pra me convencer de que agora estou só Confesso que também existe a dor Agora já é a tarde pena que acabou Acho que encontrei um novo amor Você encerrou com os meus sentimentos Como os nossos sonhos estão no seu vento Agora arrependido de sequer voltar A nossa história, o nosso amor, se transformou em função Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e perigou o meu coração A nossa história, o nosso amor, se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e perigou o meu coração Obrigada, amor, tudo fora do meu coração Obrigada pelo cabelo Oi, minha linda E a cara e o seu ar É festa Micael Cedês O mural das gravações Música Às vezes eu te esperei de amor Sozinho no meu quarto agora estou Lembrando a saudade que você deixou Já não aceito mais essa solidão Preciso inventar uma solução Pra me convencer que agora estou Confesso que também assistiu a dor Agora já é a tarde pena que acabou Acho que encontrei um novo amor Você ensinou com seus sentimentos Contou os nossos sonhos, contou o seu vento Agora arrependido se quer voltar A nossa história, o nosso amor, se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e perigou o meu coração A nossa história, o nosso amor, se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e perigou o meu coração A nossa história, o nosso amor, se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e perigou o meu coração A nossa história, o nosso amor, se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que mostra a dor em ele o meu coração